E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patifo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo até assim, colar e colar, mas pessoal aí no vídeo de hoje é a corrida Elysian Inverter, uma corrida rápida, não sei, embaixo das docas com alguns inverters na marina, eu li a descrição, vocês podem ter visto que eu li muito bem. E antes de começar o salve pro Meph, pro Pipi o Louco, pro Tales, pro Exxon e Victor, pro Teimoso e pro Handrel BR2000, pessoal, ninguém da Patifaria, eu sou um cara ali que estranho, né gente, mas enfim, vamos lá simbora para este mapa que parece ser muito do maneiro. E aí alguém já spawnou ali em cima de mim, meu carro não era tremida, mas a corrida é fantasma, então não teve problema, já estou vendo um inverter aqui logo de cara, beleza, então vamos lá, já vou tentar sair no turbão louco, já peguei o primeiro checkpoint, já me joguei no primeiro inverter, tirei o carro! Encaixei no loop, puta que pareba, moleque, que bagulho louco! Foi irado, jovens, já gostei pra caralho já do mapa, já começou com o inverter cabuloso, se você quiser jogar nesse mapa, o link dele vai estar na descrição, beleza, para que você possa jogar também, e se você gostar do vídeo, não esqueça de se inscrever, não, de deixar o seu joinha, o seu favorito, eu até perdi o raciocínio, porque bugou de novo a corrida, e eu vou chegar no primeiro de qualquer jeito, mas enfim, mas eu estou ganhando moralmente, mas é injusto, eu não sei porque que isso está acontecendo no Xbox, ai meu Deus do céu, viu velho, haja paciência, GTA, haja paciência, GTA! Bom, demorou, estamos passando aqui agora por fora ainda pelo pier, vai ter mais inverter, né velho, vamos lá, mais inverter, eu quero mais inverter, ou ele vai usar o mesmo inverter? Só falta usar o mesmo, eu vou ficar triste, eu quero outros, a promessa do mapa é que ia ter outros, deixa eu fazer aquele cavalinho de pau básico, e me jogar para cima dessa casa aqui, né, vamos lá, Oh damn, consegui, peguei, bora, ué, o mesmo inverter, Oh damn, agora eu errei, eita porra, mas tudo bem, ainda assim deu, vai, vamos lá, volta a carga, ih, não deu, ah, dá para entrar aqui, não, dá, beleza, aí por aqui a gente se joga, bom, alguém me ultrapassou a certeza, mas foda-se, porque eu vou chegar em primeiro de qualquer maneira, porque o jogo bugou, mas moralmente estou em segundo, é bom falar, né pessoal, que eu estou ganhando, só que não, né, mas enfim, desde que eu coloquei esse negócio de hashtag sou mito, nem que o jogo precise roubar para mim, eu só ganho, então se você quiser ganhar também, não esqueça de colocar hashtag sou mito aí nas suas redes sociais, que isso ajuda muito, jovens, no seu desempenho, verdade, promessa do Patife, apesar de Patife não parecer ser muito confiável, mas enfim, vocês entenderam, Beleza galera, vamos lá aqui virar freneticamente nessa bagaça, ok, vamos lá para a segunda volta, são três voltas, vamos caprichar no inverter dessa vez, né, nossa, que co... ué, ma, 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 a corrida era fantasma? Não entendi, velho, a corrida é fantasma, eu estou sozinho, eu bati em um adversário, não está dando para entender nada, esse jogo está muito louco, viu, jovens, meu Deus, beleza, estamos na terceira volta, agora eu não vou errar o inverter, hein, jovens, vamos lá, me joguei, bati, choquei, boa garoto, oh damn, errei, nossa, eu fiz uma roupa de gré, velho, sou um mito, rapaz, sou uma lenda, sou não, uma lenda não, sou um mito, hashtag sou mito, né, fazer o que, beleza, estamos dando a volta aqui, cabulosamente, freneticamente por fora aqui do mapa novamente, vamos passar por dentro do cais, e eu esperava mais inverters, mas o inverter é perfeito, perfeito, então eu recomendo a jogatina do mapa, o pagamento eu não vou ter uma noção muito real, porque eu estou correndo entre aspas sozinho, né, mas vamos ver se ele for bom sozinho, aí quer dizer que com a galera ele seria ainda merrora, oh damn, que isso, opa, perdi o controle, perdi o controle, a direção, perdi tudo, jovens, beleza, dei uma volta, vamos passar por fora de novo, e vamos finalizar em cima do telhado, quer dizer, ou não, isso eu não perder o checkpoint, né, brincalhão, né, biscoito, por que será que eu ainda estou de biscoito, no Playstation sumiu essas coisas, no Xbox ainda está, estranho, né, enfim, demorou, passei aqui por fora, peguei mais um checkpoint, fiz o retorninho cabuloso, vamos subir no telhado, e vamos finalizar em, entre aspas, primeira essa corrida, chapa, então é isso aí, se você gostou, não esquece de avaliar, acredito que eu apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, um abraço do Patrinho que está esperando apenas o pagamento, até a próxima, e que mexeria, valeu!